Este é o nosso primeiro concerto. É um prazer estar aqui nesta sala, a mais bonita do país do mundo. E obrigado ao Jinho, que é um empêro, graças. Esta música é para eles. É um superman. Vamos ler. Ele vai rolar de São Martins. A sua música está... A sua música está bem. 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 Não precisam nos Southern Brasil A sua música está bem. A sua música está bem. Amém. 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 Amém.